Oiêê, na nossa aula do curso gratuito de Canva, eu vou te ensinar como criar o seu e-book. Mas antes, é claro, eu quero te passar alguns recadinhos pra te informar e te avisar se vale não a pena você criar o seu e-book pelo Canva. Sabe por quê? Tem muitas perguntas em um outro vídeo que eu já fiz sobre e-book no Canva aqui, e as pessoas ficam assim, Thaís, dá pra fazer isso, Thaís, dá pra fazer aquilo, e nem sempre dá. Como por exemplo, paginar automaticamente, não tem como, você precisa paginar página por página no Canva. Fazer sumário clicável, também não tem como, você precisa fazer isso usando uma outra plataforma. Fazer um e-book com mais de 100 páginas em um único arquivo, você não consegue, você precisa quebrar ele em dois, dá pra fazer no Canva, mas você vai precisar ainda juntar esses dois PDFs, depois que você salvar numa outra plataforma. Então assim, né, tem que entender as limitações da proposta da ferramenta, né? Também já me perguntaram, Thaís, dá pra fazer esse e-book impresso numa gráfica, como se fosse uma revista? Olha, acho complicado, não diria impossível, mas assim, se for pensar numa gráfica daquelas que imprimem revistas mesmo, não uma gráfica dessas que imprime folhinha 4, eu acho bem complexo. Eu diria que não, que você vai precisar de recursos avançados, de salvar a sua impressão em CMIC, então assim, são outras coisas que não entram no critério aqui. Se você tá buscando algo mais assim, recomendo eu contratar um profissional, se você não sabe mexer numa ferramenta. Se você sabe mexer numa ferramenta, usa lá o Photoshop, o Coral ou o Illustrator. Bem, e antes da gente iniciar o nosso tutorial lá no Canva, eu quero te deixar claro o que você precisa dentro de um e-book. O primeiro, é claro, é a capa. Você precisa de uma capa pro seu arquivo. Essa mesma capa, você vai utilizar ela através de figuras 3D, como você tá vendo aqui, que é o quê? Uma simulação, como se fosse uma aplicação do seu e-book em forma de um livro, tá? Isso aí é somente pra divulgação. No outro vídeo aqui do canal, eu ensinei como fazer essa capa 3D e as pessoas me perguntavam no comentário, Mas onde eu enfio essa capa 3D? Gente, é pra divulgação apenas. Não é pra você criar coisas mirabolantes com ela, não é pra você colocá-la dentro do arquivo, nada disso. É pra você baixar essa capa e usar ela pra divulgar o seu e-book, seja pra download gratuito, seja pras vendas. Tá legal? Então, entendemos aí, esclarecemos essa parte. Então, primeiro passo, a capa. Segundo passo, sumário. Então, você precisa lá de um sumário, explicando o que tem, quais são as divisões do seu e-book, o que essas pessoas vão encontrar ali dentro. O ideal, sim, é colocar um sumário que dê pra clicar. Então, lá na frente eu também vou te ensinar como fazer isso, mas assiste tudo até o final, senão você vai ficar perdido ou perdida. Capa, sumário, terceira página, ou quarta, ou quinta, não sei quantas páginas de sumário vai ter o seu e-book. Você vai precisar de uma apresentação. O que é essa apresentação, Thais? O ideal seria apresentar o autor do e-book. Todo e-book tem uma pessoa por trás, então o ideal seria explicar quem é essa pessoa, no que ela é formada, o que ela já fez no passado, por que ela está escrevendo esse e-book. É pra criar credibilidade, porque você vai estar frisando quais são as qualificações, por que aquela pessoa está escrevendo aquele e-book. No seu caso, você mesmo, eu acho. Mas se você estiver fazendo pra um cliente, não sei, pra outra pessoa, por que aquela pessoa precisa ler aquele conteúdo que aquela fulana autora, autor, fez o e-book. Mas, de fato, resumo de formação, experiência, essas coisas assim, motivações e tal. Você pode colocar uma fotinha também, bem legal, pra ficar show de bola. Então, depois da apresentação, aí, de fato, a gente começa o nosso e-book. Você pode começar com uma apresentação geral do e-book e não do autor, tá? Pulando a parte do autor, seria falar do e-book, o que essa pessoa vai encontrar ali dentro. Um resumo, talvez, de cada um dos capítulos do e-book. Então, você prepara aí como se fosse uma introdução mesmo ao e-book. A próxima página, a próxima etapa do e-book, seria aí, de fato, voltado pra criação do conteúdo do e-book. Então, o que eu acho legal? Fazer uma página ou uma abertura bonita pra cada capítulo do e-book. Então, cada capítulo pode ser assim. Se o e-book é de receita, receita salgada, receitas doces, receitas de sucos, por exemplo. Eu não sei. Mas, cada um desses quesitos seria um capítulo, tá legal? Então, faça bem divididinho. Se seu e-book é de história, dá a mesma forma. Você vai fazer tudo bem dividido, cada um no seu quadrado. Lá no final do e-book, o que a gente precisa? A gente, de fato, precisa de uma conclusão na maioria dos e-books. Então, assim, se é um e-book de receita, você pode agradecer a pessoa por ter comprado o seu e-book. Você pode envolver esse comprador através, né, talvez pra uma próxima compra. E lembrando que você pode colocar links dentro do e-book. Então, você pode transformar essas pessoas que ainda não eram seus seguidores em seguidores. Tá legal? Pra aumentar aí o fluxo nas suas redes sociais. A última coisa dentro do seu e-book, que eu sempre recomendo, é que você tenha uma última página, né? Como se fosse o verso do seu livro, né? A última capa do livro. O que que é? Uma capa só de fechamento, que não tem muita informação. Na verdade, eu gosto de colocar, assim, tipo, uma cor sólida e no final, lá, um www site, né, do fulano, da fulana. Agora, eu vou te mostrar na prática, de fato, como funciona transformar cada uma dessas coisas em algo bem legal lá dentro do campo. Já com o campo aberto aqui, a gente vai vir em criar um design e selecionar aqui documento A4. Lembra que eu te falei que o primeiro passo é criar a capa? Eu vou criar um e-book aqui com um tema aleatório. Mas, lembrando, que eu não quero que você me copie, ok? Eu quero que você pense na área que você atua ou no tema do e-book que você vai criar e se baseie nisso pra criar o seu e-book. Aqui eu tô te mostrando mais a estrutura e que tipo de elemento você tem que colocar em cada uma dessas partes. Mas, lembrando, que a parte do design é sua, ok? Então, vou lá procurar uma foto. Vou vir aqui em fotos. E vou procurar aqui maquiagem, que eu vou criar um e-book de maquiagem. Legal. Agora, eu vou colocar o texto. Lembrando que as minhas margens, elas estão ativadas, tá? Minhas regras e minha margem. Então, eu sei que aqui, dentro desse quadrado, é o local ideal pra mim escrever o meu conteúdo. Vou escolher uma fonte bonita, que combina. Vamos lá. Vou colocar aqui. Centralize o seu conteúdo. Ou alinha da melhor forma com que você preferir. Eu já te ensinei no último vídeo sobre como mexer nessa parte de texto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Então, você tá vendo que ainda não tá legítimo. Então, vou vir aqui em elementos e procurar um grande ente. Agora eu vou girar 90 graus pra ficar certinho. Agora eu vou colocar aqui. Aí agora eu vou mudar a cor desse gradiente, vou colocar um preto e o outro é que eu coloco o rosa. Cadê o rosa daqui? Deixa eu copiar ele aqui em efeitos e vou copiar esse rosa aqui. Eu vou colocar aqui no gradiente e vou colar o rosa. Ficou bom, né? Deixa eu mudar, trocar essas letras. Você tá vendo que o processo de capa é demorado, não é simples assim. Ah, eu vou escolher essa cor e é isso. Não é bem assim que funciona, né? A gente tá vendo aqui que tudo é um processo. E que... Não sei quem é, mas é o nome fictício aí. E aí coloca o nomezinho aqui pra ficar bonitinho, ok? Essa não foi a melhor capa de e-book que eu já fiz, mas quebrou nosso galho aqui. Você já entendeu como você tem que construir uma capa legível, com as coisas mais importantes em destaque. Então, basicamente é isso. E aí, você tá curtindo essa aula? Se você tá curtindo e você quer desbloquear todos os recursos do Canva pra de fato fazer um e-book incrível, sem passar perrengue, sem ficar limitado aí na ferramenta, eu te recomendo testar pelo menos aí por 30 dias grátis o Canva. Você pode testar, usar e abusar da ferramenta durante esses 30 dias se você ver que não serve pro que você precisa, que não vai atender as suas necessidades. Você pode cancelar. Mas, se você não quiser cancelar e quiser aproveitar de fato a ferramenta, eu tenho certeza que você vai gostar muito. E, além disso, o valor é muito baixinho, cabe aí no seu orçamento. Lembrando, olha só que legal, você ainda pode dividir com amigos, você pode dividir com colegas de trabalho, e vai ficar um precinho muito pequenininho pra o que você precisa pra atender todas as suas necessidades de forma ilimitada. Se você quiser assinar a ferramenta, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. É só você clicar lá e aproveitar pra desbloquear tudo do Canva pra você. Então, como que a gente vai fazer o nosso somário, eu vou colocar aqui uma cor bem diferente. Vamos ver rosa, preto e branco. Foi isso que eu coloquei, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir e copiar esse maquiagem profissional. Se você ainda não aprendeu a copiar e colar, volta no vídeo que o último vídeo eu ensinei. Agora, eu vou colar aqui uma maquiagem profissional aqui e vou trocar a cor dele, né? Não vou deixar essa cor. Vou vir aqui e trocar o efeito. Vamos ver se eu coloco preto. Não, ficou bom. Não sei se eu coloco um rosa mais claro, ficou melhor. Agora, eu vou diminuir essa fonte. Vou ativar novamente aqui as margens pra mim. Colocar meu texto dentro da margem certinha. Agora, eu venho aqui e edito e vou colocar sumário. Agora, eu vou vir aqui e copiar essa outra letra, que essa outra letra vai ser as letras do meu sumário. Ela tá em branco, então, no fundo branco eu preciso trocar a cor, né? Vou colocar em preto. Diminui um pouco. Aqui eu vou colocar 18. Vamos ver se fica bom. Aumentar aqui. E vamos diminuir isso daqui. Vamos colocar um 28. Eu geralmente faço as letras maiores aqui pra vocês, porque fica mais fácil de enxergar no vídeo. Mas lembrando que o ideal é colocar aí um tamanho que vai ficar bom pra pessoa ler, né? A hora que ela abrir esse PDF, ele tem que ficar um tamanho ok pra pessoa ler, ok? Então, 20 aqui. Vamos colocar um 36 aqui. Beleza. Vamos alinhar. E agora, eu vou colocar os capítulos. Apresentação. Pontinho, 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 página 1. Então, aqui eu vou colocar justificado pra ele ficar bem certinho dentro das marchas, ok? Então, introdução. Pontinho, 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 pontinho. Continão, dois. Vamos tentar mais um pontinho. Passou. Então, capítulo um. Pontinho, 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 pontinho. Continão, três. Capítulo dois. E aí, assim por diante, você vai fazendo seus capítulos, ok? Você vai colocando eles todos aí em ordem, sempre com os pontinhos e o número da página. Beleza? Porque assim você consegue depois, lá na frente, até vou vir aqui e dar um espaçamento entre linhas um pouco maior. Pra ficar mais fácil, a hora que eu for fazer um sumário clicável, lá no outro site, ok? Lembrando que no campo, você não consegue fazer um sumário que a pessoa possa clicar. Não ainda. Espero que no futuro, breve, a gente consiga. Mas, por enquanto, a gente não consegue. Depois de capa, sumário, o que a gente tem que fazer? Vou duplicar aqui, beleza? Pra copiar esse tipo de letra e ficar aqui já bem certinho. Agora, eu tenho que fazer uma introdução. Então, uma introdução, na verdade, é a apresentação, né? Disco. A apresentação. Aqui, a apresentação, como eu te falei, vai ser sobre alguém. Então, eu sou... Deixa eu tirar aqui a letra. Tirar esse efeito. Tirado mais. Eu... Ana Lins. É maquiadora. Tirar a X anos. Fez cursos com X pessoa. Teve experiência internacional. Aí, você vai colocando. Só as verdades, ok? Então, se fez cursos, quantos anos tem, por que gosta daquilo. Ela descobriu a própria cabeça, a maquiagem. É um poder da cura para a sua autoestima. E vai colocando as coisas ali, beleza? E vai preenchendo sobre quem é você. Ou sobre quem é o autor desse e-book. E vai construindo uma história bem bonita e explicativa. Beleza? Aí, nessa parte de introdução, eu gosto de caprichar um pouquinho mais. Lembrando, se esse e-book for ser publicado na Amazon, não é indicado você fazer esse monte de coisas aqui, frufruz, no fundo. Beleza? Porque dificulta caso a pessoa compre para ler no Kindle. Mas, se você vai publicar na Hotmart, na Indus, na Monetize, em alguma dessas plataformas, vale super a pena você deixar essas apresentações, essas coisas bem bonitas, ok? Vamos lá, então. Vou trocar aqui o fundo, vou pintar de preto. E aqui eu vou trocar para branco. E aqui eu vou colocar no branco com o fundo rosa. Aqui, em vez de escrever a apresentação, eu vou escrever Ana Liss, que é a nossa personagem, né? Do e-book. Vou aumentar aqui a letra. Não tem problema, eu acho que fica bem bonito. Esse fundo, eu vou voltar, deixa eu colocar o efeito na cor escura, que eu acho que vai ficar mais bonito. Então, analisa, vou colocar ela aqui. E agora, vou colocar a referência sobre ela aqui. E vou diminuir aqui um pouco para a gente enxergar melhor. Muito obrigada por ter me baixado o meu e-book. Espero te ajudar com essas dicas. Beleza? Olha que bonitinho. Então, agradece a pessoa, coloca a sua apresentação. O que a gente vai achar aqui? Uma foto de Ana Liss. Obviamente, você vai achar uma foto de você. Certo? Mais maquiador. Vamos ver se é útil. Mas aí, olha essa foto que bonita. Eu espero que você encontre uma foto assim, bem bonita, de si mesma, ou si mesmo. E coloque ali. Essa aqui, eu vou usar essa aqui, mas eu quero que você coloque uma foto sua. Ok? Só porque essa aqui está no Canva gratuito, então eu vou usar ela. E aí, você vai colocar a fotinha da pessoa ali, e aí você pode brincar com isso aqui. Eu vou ver se eu encontro aqui um papel. Vamos ver. Achei um papel. Então, vou colocar um papel aqui. E meu texto, agora eu vou ter que voltar para o preto. E colocar ele aqui. Você pode brincar, ok? Lembrando que não existem regras assim a serem seguidas completamente. Coisas que você é obrigado a fazer. Não tem isso aqui. Ok? O importante é você descobrir o que combina com você. Vamos ver aqui. Vou colocar esse papel aqui, lá no fundo. E vou mexer nessa cor. Vamos ver se eu consigo deixar ele meio rosa. Quase, né? Isso aqui está meio rosa. Agora, mexendo com o contraste. Brilho. Agora, de menino, eu estou no brilho. Eita. Eu gosto de destacar sombras. Agora, eu vou vir aqui em transparência e diminuir um pouco. Fica só um efeito lá atrás. Ok? E basicamente é isso. A apresentação, né? Principalmente a parte do texto aqui é bem importante. E agora, a gente vai fazer o quê? Vou duplicar essa camada aqui e vou colocar ela lá para baixo. Porque agora, de fato, depois da apresentação, vem a introdução. Que é a introdução para o e-book. Ok? Introdução. Então, introdução. Neste... Vou diminuir aqui a letra, né? Tirar do... O caminho. Neste e-book, você vai encontrar... Focando no que realmente você prometeu que ia entregar lá, na sua capa, né? Qualquer promessa do seu e-book é essa, você vai ter que escrever aqui. E você vai fazer essa introdução. No capítulo 8, você vai aprender o seu e-book total e vai preencher. Ok? E em sala dos capítulos, dá uma introdução aqui. Essa pessoa vai encontrar ali dentro. É a segunda página da introdução ou capítulo. Então, vou escrever... Vou tirar o título, né? Como se o texto estivesse continuando a partir da outra página. Terminei aqui, na verdade. E agora, eu preciso puxar essa minha camada de texto e escrevê-la aqui dentro das minhas marchas. Correto? Então, é basicamente isso. Duplicar as páginas e continuar escrevendo. Ok? E aí, você vai escrever, vai pular, vai dar espaço para o seu... Para cada um dos parágrafos, né? Vai dar espaço. Já te ensinei essa parte de formatação de texto no outro vídeo. Então, não vou ficar focando nisso aqui agora. Ok? Não é esse meu intuito. Embora esse vídeo já esteja ficando super bom. Fez introdução, fez aqui a parte de texto, né? Até finalizar. Aí, você vem aqui em duplicar novamente. Desce aqui essa página até onde você precisa. Aí, você vai fazer lá capítulo 1. 1, escreve. Capítulo 2, escreve. Se precisar de mais páginas, com certeza capítulos são compostos de muitas páginas. Vem e duplica. Essa página que você já fez 100, tá? Não precisa estar escrito capítulo 1 em todas as páginas, né? A gente escreve na primeira e depois a gente vai descendo com o conteúdo. Aí, depois, na hora que é a segunda, escreve de novo. E vamos lá que eu vou te ensinar como colocar uma foto. Então, quero colocar uma foto aqui dos pincéis. Então, você pode colocá-la assim. Fazê-la se integrar aqui. Vou cortar. Pode colocar ela assim. Integrada aqui no texto. Pode colocar ela maior, menor, da maneira como você preferir. Você também pode colocar aqui, através dos elementos. Então, para essa aqui. E aí, eu quero colocar ela dentro de um quadro. Então, você vem aqui dentro de um quadro. E coloca o quadro aqui. Agora, você pega e puxa a sua imagem aqui dentro. Ajusta. Beleza. Gostei. Ficou legal. E aí, você vai criando o seu e-book dessa forma. Ok? Ah, não gostei dessa. Então, vou trocar aqui. Vou fazer uma aqui com o papel rasgado. Já que eu já usei o papel rasgado lá no outro. Então, vou aproveitar e usar aqui. Então, vou vir aqui novamente. Na maquiagem. E achar a foto do meu pincel. Beleza. E assim, você vai construindo o seu e-book. Ok? Vamos ver aqui. Vou pegar um pedaço de papel. Vamos ver se eu consigo trocar a cor. Consegui. Eu vou jogar ele pra trás. Pra ver se eu consigo dar esse efeito. Beleza. Né? Ficou um sobreposto ao outro. Vou dar uma giradinha nesse aqui também. Então, eu acho que já ficou um efeito diferente. Você realmente precisa ir brincando e explorando a forma com que você vai criar o seu e-book. Agora, vamos lá duplicar essa daqui e vou descer ela onde eu preciso. Depois dos capítulos, tem a parte de conclusão. Então, deixa eu duplicar essa aqui também. Então, deixa eu duplicar essa aqui também. Então, essa aqui é a conclusão. Conclusão. Ops. E aí, você vai escrever sua conclusão aqui. Ok? A última página é uma página de finalização. Que eu geralmente venho aqui, dou um ctrl-c, ctrl-v e coloco alguma coisa assim. www.meusite.com.br Acho que também fica bonito, porque assim que é, fica a contracapa, tá? Não precisa se esforçar demais na contracapa, que é só para ela realmente fechar o e-book. Então, é basicamente isso que precisa ter dentro do seu e-book. Uma capa, um sumário, uma apresentação, uma introdução, os capítulos, a conclusão. E aqui, a página de finalização. Se o seu e-book for para venda, para venda no sentido de que você entregou uma isca digital e você vai querer vender um curso pago, um e-book pago, alguma coisa assim, então, é um e-book de... Que esse e-book vai vender alguma coisa. Aí, você pode colocar aqui uma página de oferta. Mas aí, você diferencia ela das outras, tá? Aí, você mexe nas cores aqui, para deixar diferente. E aí, você faz uma página de oferta, ok? Então, você vai colocar assim, o seu próximo passo. Então, por quê? Você não vai colocar assim, escrito, oferta, né? Aí, aqui na página de oferta, se tiver, você vai colocar esse e-book, foi só uma breve parte. A próxima parte, e aí, você vem aqui, em elementos. E aí, você vem aqui... E vai colocar um botão. E aí, você vai colocar um botão de uma cor diferente, né? Vamos ver aqui. Deixa eu copiar essa aqui do meu site, que eu acho que vai ficar bom aqui em cima. Vou colocar aqui. Beleza. Aí, você vem aqui e coloca o seu site. Eu tô colocando o Google aqui só para você entender, tá? E vem aqui nessa camada, também coloca. Você coloca tanto no texto, o link, quanto nessa figura. Porque daí, quando a pessoa clicar, ela vai ser levada lá para garantir oferta. E da mesma forma funciona. Tá aí, eu quero colocar um link aqui dentro do meu e-book. Aqui dentro do... Aqui no... Nessa palavra, eu quero que tenha um link. Então, você vai vir aqui nessa palavra. Vou colocar até uma letra diferente. E vou vir aqui e vou colar o texto, tá vendo? Essa parte aqui vai ficar com um link. Não vai ser... Não vai colocar tudo. O link vai ficar só nesse trechinho aqui. Você pode até mudar de cor, tá? Ele não muda sozinho, mas você pode mudar de cor, por exemplo. E deixar assim, num pão de azul, que as pessoas geralmente já sabem que tons de azul, eles se transformam em links. Geralmente. Porque daí fica mais visível para a pessoa saber que tem um link ali, ok? Então, basicamente é isso. O e-book é uma construção que você precisa desenvolver aqui. E agora, depois que você já terminou seu e-book, é hora de salvar, né? Então, a gente vai vir aqui nesses três pontinhos e vai vir aqui em baixar. Super simples. Você não precisa colocar PDF para impressão. Por quê? Fica muito pesado. E a gente não precisa disso. A gente coloca aqui PDF padrão, que vai ser suficiente para o nosso e-book. Aí, é só vir aqui em baixar. E aí, vai baixar para o seu computador. E você já pode começar a usar esse e-book. Outra coisa que sempre me pergunto. Como colocar o sumário clicável? Né? Tá vendo? Que eu não consegui colocar para a pessoa clicar aí para a página 30. Então, agora eu vou te mostrar o site para fazer isso. Então, esse aqui, PDF Escape, é o site que a gente vai usar para colocar o nosso sumário clicável. Ok? Então, a gente vai vir aqui em free online. E vai vir aqui em upload PDF para to PDF Escape. Ok? Então, vamos lá escolher o nosso e-book. Que aqui eu já vou colocar o e-book que está com todas as suas páginas. Lembrando que se você fizer um e-book muito grande, você vai ter dificuldade de fazer isso. Se você fizer um e-book muito grande, eu acho que é melhor você fazer direto no PowerPoint. Ou direto no Google Apresentações. Que você não vai ter todo esse trabalho. Ok? Mas se você vai fazer um e-book pequeno e você quer fazer um sumário clicável, eu acho que super vale a pena fazer no PowerPoint. Agora que já abriu o meu e-book aqui, eu vou vir aqui em link. E agora, o que eu tenho que fazer? Isso daqui. Então, já coloquei ali que é só puxar. Beleza? Então, eu vou vir aqui em vez de URL, que é para levar para um site. Eu vou vir aqui em página e vou colocar o número da página. Então, eu vou colocar aqui a página 3. E dar um OK. Agora, eu vou vir aqui em link novamente. Ops. Em link. Vou selecionar aqui outra página. Vou vir aqui em página e vou colocar a página 4. E vou dar um OK. Então, você tem que ir olhando o número de páginas. Ele está te mostrando aqui página 1. Se eu colocar página 1 na página 1, ele vai abrir a capa. Não é isso que a gente quer. Então, você tem que pensar onde está a sua apresentação. E aí, você vem e coloca o número da página aqui. E agora, o que a gente vai fazer é vir aqui em Save and Download PDF. E aí, você vai clicar nesse botãozinho verdinho aqui no canto. Vai fazer o download. E vai salvar o seu PDF. Agora, eu vou abrir para você ver que ele realmente ficou clicado. Então, olha aqui. Nosso sumário. Já abriu a página que eu queria. Que eu marquei ali, né? A introdução já está aqui. Você viu? Bem facinho. Aí, você vai fazer em todos esses aqui. Está vendo? Nesses, eu não coloquei. Mas, o que eu coloquei está clicado. Ok? Então, acho que por hoje é isso nessa aula. E eu espero que você tenha gostado. E aí, você curtiu esse vídeo? Eu espero que sim. Lembre-se de deixar o seu gostei aqui embaixo. Deixar o seu joinha. Compartilhar com os amigos que ainda não conhecem muito sobre Canva. E querem aprender. E também, me contar aqui nos comentários o que você está achando dessas aulas. E desse curso gratuito que eu estou te explicando tudo sobre o universo do Canva.